E aí, massa atleticana, tudo bem com vocês? Tá difícil esse início de brasileiro, né? Tá me lembrando muito em 2016, quando a gente também teve azar com lesões e começamos muito mal o campeonato. O problema disso é que, pra quem quer pensar em título, esses pontos fazem muita falta no final. Depois a gente vai ter que fazer uma campanha muito sobrenatural pra poder alcançar os times que estão arrancando melhor. Caso aí do Corinthians, Grêmio, etc. Enfim, a gente tem desfalque? Muitos. São seis titulares e três reservas imediatas. Eu não sei que time tem o azar que o Atlético tem. Mas o nosso jogo não pode ser tão desorganizado como se apresentou hoje lá em Salvador. O Atlético não apresentou a mínima organização tática, a nossa defesa tava uma baba, os nossos laterais perdidos, o Danilo muito fraco. Se o Leonan não for melhor que o Danilo na lateral esquerda, pode desistir da carreira. O Iago, perdidinho, dá um desconto que o menino tava improvisado na lateral, mas muito perdido. Não apoiava no ataque, não ajudava na defesa. Eu até falei no meu Twitter um acaso, né? Que ele sentiu uma fisgada, ajudou até a melhorar a marcação ali. Que entrou o Ralf e a gente deslocou o Elias pra lateral direita. Mas esse acaso não aconteceu do lado esquerdo e a gente continuou tomando ataques ali. Inclusive, o segundo gol do Vitória foi pelo aquele setor. Tudo horrível. O Roger tem que ser cobrado sim, porque algumas escolhas estão sendo questionáveis. Já é aí o segundo ou terceiro jogo que o Vitor é um dos melhores em campo. Que tá salvando, hoje salvou de uma goleada, né? Se fosse um time um pouquinho melhor, a gente era goleado hoje em Salvador. Não dá pra aceitar. Temos desfalque? Temos desfalque. Mas o calendário é ruim pra todos os times. Por que só o Atlético sofre com esse tanto de lesão? Por que só o Atlético sofre com a saída dos jogadores desse jeito? Não pode desesperar. Não tô querendo a cabeça do treinador, nada disso. Quero a continuidade do trabalho. Mas tem que haver cobranços. O futebol tem que ser melhor jogado. Você pega aí, como exemplo, o Corinthians, que ele tem uma engrenagem que, assim, sai jogador e entra outro. O sistema funciona. E no Atlético não tá funcionando. A gente não consegue manter o esquema tático que vinha funcionando com três volantes. Desde que o Adilson saiu, a nossa cabeça diária não foi mais a mesma. O que me leva a crer que a gente só tem um primeiro volante, que é o Adilson. Espero aí que o Roger Bernardo possa ser um cara que possa cumprir essa função. E a gente mesmo mudando ali de esquema, tirando, mantendo dois volantes, colocando mais um meia, não consegue engrenar. Alguns jogadores ali, eu já acho que o Atlético tem que repensar eles no grupo. Eu não acho que sirvam pro Atlético. Eu vejo muita gente cornetando o Eraso. Eu dou um desconto porque, assim como o Felipe Santana, quando entrou no início da temporada, o Eraso tá fora de ritmo, galera. Quanto tempo o Eraso tá fora? Então, assim, não é um jogador que eu quero pra titular do Atlético, mas também não acho que ele seja um inútil, como a torcida está falando. Acho que ele é um bom banco, sim. Só que o cara tá sem ritmo, óbvio. Além do que, ele já é lento, a gente já sabe disso. Então, hoje fez uma péssima partida, assim como vários fizeram. Cabeça no lugar, pé no chão. Tem que ter muito trabalho e esse time precisa treinar. Essa história de, ah, não dá pra treinar porque é muito jogo em sequência. É muito jogo em sequência pra todos os times do campeonato. Não existe isso de não tem que treinar. Tem que treinar, sim. E a diretoria aí fica atenta na montagem do elenco. Eu acho que esse ano o elenco tá muito envelhecido e é claro que isso faz sentir um pouco mais a sequência de jogos. Mas estamos juntos, vamos nos recuperar, assim como foi ano passado. Terminamos o primeiro turno em segundo ou um ponto do líder. Eu tenho fé que a gente ainda vai crescer e vai disputar lá em cima. Se vai dar tempo pra chegar a disputa do título, depende de quando o Atlético vai reagir. Um grande abraço, tamo junto, se inscreve no canal e dê o like no vídeo. Valeu!